Música Já estão definidos os nomes dos vereadores que vão compor a comissão da planta de valores imobiliários. Indicados pelas bancadas, eles vão elaborar, junto com outros membros, a nova base para o cálculo dos valores dos imóveis da capital. O que, junto com as alíquotas estabelecidas, define o preço do IPTU e do ITU de Goiânia. Os nomes indicados foram Wellington Peixoto, Carlos Soares, Dr. Jean, Pedro Azulão Jr., Milton Mercês, Tatiana Lemos, Antônio Uchoa, Célia Valadão, Edson Automóveis, Paulo Magalhães, Paulinho Graus, Rogério Cruz, Dr. Bernardo, Davidson Costa e Felisberto Tavares. Nós estamos oferecendo 15 membros, que a lei determina, para que eles realmente possam, a Secretaria de Finanças, imediatamente instalar os trabalhos de estudo da nova planta de valores. Para que não haja desculpa, porque até dezembro ela tem que estar conclusa e aprovada nesta casa. Presidente, o senhor teve a oportunidade de conversar com os componentes dessa comissão e o que o senhor pediu a cada um deles? Primeira coisa, presença. Fundamental a presença de cada um que está aqui. Segunda coisa, celeridade. E a outra coisa, que lamentavelmente eu vou ter que dizer, conhecimento. É preciso ter conhecimento da cidade. Quanto custa o metro quadrado do centro? Quanto custa o metro quadrado lá no Itaipu, lá no Novo Mundo? Isso é fácil. Só abrir um jornal todos os dias, está lá, vende-se uma casa, vende-se um terreno, ou então se assessorar com quem saiba. É preciso que essas três exigências é a chave de sucesso da planta de valores. Primeiro, assiduidade. Segundo, conhecimento. E terceiro, ao meu ver, celeridade no processo. É aprovado.